Bom dia, eu me chamo Pedro Eurio, vou dar continuidade nessas aulas do Lapisco, que em volta já foi feita de redes neurais, agora a gente vai ver CNNs. Bem, o que é uma CNN? A CNN é uma arquitetura de rede neural, como a gente já viu, já aprendeu um pouco de rede neural, só que ela é especialmente especializada para análise de dados de grade, como imagens. Ou seja, tudo que envolve uma grade, uma matriz, ela pode ser uma matriz linear ou não linear, mas ela é especialmente para isso. Ela tem a principal característica de aprender automaticamente padrões hierárquicos e representações de características diferentes em diferentes níveis de abstração. Isso é alcançado através de aplicações de camadas convolucionais e consistentes filtros, ou seja, kernels, que vão deslizando pela imagem de entrada para extrair uma característica local. Essas características, elas podem posteriormente ser combinadas em camadas mais profundas para a representação mais complexa. Bom, uma CNN, ela é basicamente, antes de a gente ver, eu queria mostrar essa imagem, como é que ela funciona. Uma CNN, ela é basicamente uma lupa. Você tem uma lupa, ou seja, esse quadradinho, aí você pegou esse input, essa imagem. Essa lupa, ela vai percorrendo por toda a imagem, ou seja, por todos esses dados matriciais. E a cada tamanho dessa lupa, a cada passada dessa lupa, ela vai tentando extrair o máximo de informações. Ou seja, quando a gente pega a lupinha, aí vem para essa imagem, joga em cima desse bracinho desse robô, a gente percebe que tem uma diferença de coloração. Tanto para essa mãozinha dele aqui, como para uma parte do braço dele. Aí, então, isso, ele cria features, as features desse pedaço dessa imagem. Aí, depois disso, ele vem de novo com a lupa, aí, dentro dessas features retiradas aqui, ele passa a lupa novamente. Vamos dizer que, no caso desse robô, eu peguei essa parte do braço. Percebe que tem uma mais escura e outra mais clara? Isso pode significar a iluminação. Então, ele vai lá, essa lupa, extrair essa característica, aprofunda mais. Aí, depois dele aprofundar, ele vai de novo extrair outra característica para ir aprofundando. E cada vez mais eu vou aumentando o número de features que eu tenho para essa imagem, para só esse pedacinho aqui, como vocês podem ver aqui. E, no final, eu tenho um subsample, que, ou seja, são várias features de uma única só característica de input, desse quadradinho aqui. E, por fim, eu junto tudo, eu conecto tudo e tenho meu output. Beleza? Então, onde é que eu posso usar essas CNs? E reconhecimento de objetos, claro. Imagens, né? Identificar objetos, imagens ou em vídeos, né? OCR. Questão de detecção de problemas pulmonares, cardiovasculares. A gente pode utilizar imagens médicas. Classificação de imagens. Classificar imagens em categorias, reconhecimento de mais carros e diferentes. Como eu já ouviu falar do OCR, um dos principais. Detecção de objetos, localizar e identificar objetos. Ou, eu só me lembro do OCR, porque o OCR identifica a placa, a letra, né? Segmentação de imagens. Ou seja, a gente pega uma imagem, quer tirar uma característica dela, né? Principalmente imagens médicas. Segmentação de pulmão. É bem utilizado. Diagnóstico médico. Auxiliar na interpretação de imagens médicas, como raio-x e resumos magnéticos. Tomografias computadorizadas, entre outras. E carros autônomos. Detectar objetos, pedestres, uma navegação mais segura. Isso tudo, a CNN auxilia. Beleza? E aqui, qual a importância da CNN? A CNN, elas revolucionaram a visão computacional. Antigamente, tudo que era feito na mão. Questão de linearização. Segmentação por métodos matemáticos. Isso tudo, que era feito na mão. A CNN, hoje, ela consegue fazer de forma automática. Ela permite automação e eficiência nas tarefas, né? Principalmente nessa questão de veículos autônomos, robóticas, robôs que seguem linhas, né? Diferenciar uma cor da outra, processar aquela informação. Deixa muito mais eficiente e mais rápido a questão dessa automação e identificação. São usados no diagnóstico médico, automação industrial, veículos autônomos e segurança, entre outros. E abrem novas possibilidades em áreas como reconhecimento facial, realidade aumentada e assistência à tomada de decisões. E essa foi a nossa introdução à CNN. E agora a gente vai dar prosseguimento no notebook para ver como é a implementação da CNN. Show! Aqui, primeiro, carregando o conjunto de dados. Fazendo um pré-processamento dentro desses dados. Tanto pra treino, dividindo treino e teste, as labels dele. Eu peguei o dataset Cypher. Tô carregando ele aqui. Tô normalizando as imagens em 255. E aqui eu tô pegando as classes. Tô botando as classes na mão. Então, por exemplo, pássaro, cachorro, iPhone, que é, se não me engano, acho que, iPhone, deixa eu me esquecer. Caminhão. Tô, aqui eu peguei só pra fazer, mostrar os meus dados. Vocês podem ver que eles estão bem ruins. Essas imagens são bem ruins, bem pixeladas. E carrego o modelo. Ah, e como é que você tá fazendo com o modelo? Vamos lá. Primeiramente, eu carrego o modelo sequencial, o CNN Cypher, no meio aí, né? CNN Cypher 10, no meio de modelo. E vou criando as minhas camadas revolucionais. Pego uma camada Conv2. Hoje, hoje é uma das CNNs mais utilizadas, porque ela é bem abrangente. Depois, dou um Maxxpure, um 2D. Na Conv2, pego a Timbail. Função de ativação, Relu. Boto shapes das imagens 32x32. Aqui, a minha matriz, que vai passar sobre a imagem. Uma 3x3. Depois, no meu Maxxpure, eu boto uma matriz 2x2. Depois, de novo, pego a minha Conv2. Aumento um pouquinho da minha layer. Aí, passo a matriz 3x3. Utilizo a mesma função. Como eu já entrei com esses dados, eu não preciso, novamente, dizer qual o meu input. Eles já estão aqui dentro. Eu vou só passando uma dentro da outra. Aí, depois, Maxxpure, com o mesmo tamanho, de matriz. Conv2. Aí, por fim, as minhas camadas que vão juntar os resultados que eu tive na minha Conv2 e Maxxpure. é a Flatten, Flatten, Flatten e a Dance. A Dance é muito conhecida também como ser um output muito bom de redes correlacionais. Recebo o C64, que eu estou processando aqui. Tem uma função de ativação, Relu. E, por fim, eu passo o Dance. Aí, aqui está a minha rede neural criada. E, aqui, eu tenho os parâmetros totais. Aqui, eu tenho os parâmetros de treino. Beleza. E, logo depois, eu vou... Logo depois, eu vou compilar meu modelo. Dentro dessa compilação, eu vou utilizar a métrica de acurácia. E separar com as categorias de Cross Entropy. E treinar o meu modelo. Estou passando dados de treino. Passei 10 épocas. Depois, validação. Eu vou validar com meus dados de teste. Aqui, como foram poucas épocas, dá para ver visualmente, né? Meu valor de loss. Meu valor de acurácia. Aqui são os dados iniciais. Já para o final, a gente pode já ver uma melhora. Tanto de acurácia, né? 0.51. Como... Aqui, para o meu ajudar de teste. Ok? Aqui são meus dados de treino. Beleza? E aqui eu coloquei um gráfico para a gente ver como é que o modelo desempenhou. Tá certo? Aqui é para treino. Né? A minha acurácia de treino. E a minha acurácia de validação com meus dados. Ok? Ainda está um pouco ruim. Esse tipo de gráfico, ele é bom para a gente ver se também não está tendo overfitting, né? Então, aqui, por conta também das poucas épocas, a gente acabou não tendo um bom resultado. E aqui eu criei uma função para a gente ver mais uma forma de ver o desempenho do modelo. Aqui a gente pode ver que ele acertou 58% de gato, 66% de navio, né? 33% desse navio aqui. Aqui são várias imagens, né? E a gente vai vendo. Mas, por exemplo, do caminhão, ele acertou 100%. Aqui também. Então, ele é um ótimo modelo para acertar caminhão. E automóvel, 97%. Então, ele é um ótimo modelo para acertar alguns tipos de coisas e outros não. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de CNN.